Eu quase não acreditei quando me mandaram isso pelo WhatsApp. Aí eu entrei no site do Supremo para ver se era verdade, e é verdade. Uma resolução do presidente do Supremo, a resolução nº 172, cria um programa de combate à desinformação. A gente leva um susto, porque fica parecendo coisas ainda de 1984, do livro, com esse título do George Orwell, Ministério da Verdade, mas é para evitar desinformações e narrativas odiosas dirigidas ao Supremo, contra a imagem e a credibilidade da instituição, seus membros e ao poder judiciário como um todo. O objetivo é contestar, responder e fortalecer a imagem. Eu diria que, para fortalecer a imagem, basta, por exemplo, considerar esse programa de combate à desinformação como substituto do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como diz o ministro Marco Aurélio, que é um inquérito que está sempre pesando sobre o bom nome do Supremo, porque é totalmente ilegal. Não teve ministério público, não tem devido processo legal, não tem nada disso. E é uma questão interna do Supremo. Como é uma questão interna esse programa de combate à desinformação? Então, substitui um pelo outro. E, ao mesmo tempo, para melhorar a imagem, era só fazer uma abertura, considerando o artigo 37 da Constituição, que todo serviço público tem que estar aberto ao público, abrir bem a apuração dos votos e tal, evitar qualquer semelhança com caixa preta na apuração. Com isso, o Supremo, na verdade, está pautando a palavra liberdade e essas prisões. Foi confirmada agora pelo ministro Alexandre de Moraes que Roberto Jefferson permanece na prisão. Roberto Jefferson mandou uma carta dizendo que não fica em casa com coleira de tornozelo. Embora ele tenha agravado o estado de saúde dele, ele tem várias doenças crônicas graves, o ministro Alexandre de Moraes o manteve na prisão. Eu fico me perguntando quem é o responsável pela saúde de um preso, a guarda do Estado, assim como Oswaldo Eustáquio, que saiu da prisão em cadeira de roda. Quem é responsável por isso? Mas, sobretudo, o Supremo com isso reforça a pauta que virou agora a pauta do dia 7 de setembro, liberdade, Constituição, democracia. É uma pauta bem importante. Bom, um outro tema é que o Supremo liberou Aécio. A segunda turma está desfalcada, tem uma vaga, o ministro Macorelli saiu, o Senado ainda não pautou a sabatina do indicado, André Mendonça, para ocupar a vaga. Então tem quatro. Teve dois votos a favor do Aécio, dois votos pro réu, em dúbia pro réu. Foi beneficiado, vai ser arquivado o processo de 15 milhões de doação da Odebrecht para a campanha de Aécio Neves contra Dilma. E os outros dois votaram diferente. O Lewandowski votou para encaminhar para a Justiça Federal, como tinha proposto o Ministério Público, e Fachin continuou dizendo que se trata de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas Gilmar demonstrou que já está quatro anos sem conseguir nova prova, além da delação premiada, e Cássio o acompanhou. Aécio está livre dessa. Bom, e para encerrar, eu sempre percorro os números do registro civil com as causas das mortes no Brasil. Vejam só, em 2019, quando não tinha Covid, teve só um caso, houve 611 mil mortes de doenças cardiorrespiratórias. Em 2020, houve 594 casos de doenças cardiorrespiratórias. Menos. Deveria aumentar, mas caiu. E morreram por Covid 199 mil. Bem menos do que doenças cardiorrespiratórias. Só doenças cardíacas, 291 mil. Foi quase 100 mil a mais que Covid. E outras doenças respiratórias, como insuficiência respiratória, pneumonia, foram 302 mil. Bem mais que Covid, 199 mil. Interessante que pneumonia, em 2019, matou 228 mil brasileiros. E em 2020, matou praticamente 50 mil a menos. 184 mil. São números que são interessantes para esclarecer a gente. Os números de 2021, ainda o ano não terminou, ainda não dá para examiná-los como um todo. Mas só para a gente pensar a respeito disso. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix, ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 35415961.